Vamos ter momento para a entrada de Romain, Yaremchuk. Já sai Tarmin Núñez e entra Yaremchuk, Tarmin e Adel Tarap, que são jogadores normalmente, aliás, Yabertan, que são normalmente substituídos, mas... E são várias bandeiras da Ucrânia, um pouco por todo o estádio. Vai entrar Romain, Yaremchuk, e eu chamo a atenção para este promenor. Reparem que Vertonghen vai ali ter com Yaremchuk e vai dar-lhe a braçadeira de capitão do Benfica. É um gesto simbólico, bonito. Um abraço para o ucraniano, um abraço de Vertonghen, um abraço do Benfica, um abraço do Portugal ao povo ucraniano na pessoa de Yaremchuk. É o grande momento da noite. Têm sido dias de angústia, de sobressalto, de sofrimento para o povo ucraniano e para Romain, Yaremchuk, que recebe aqui este conforto impressionante no sangue da luz. Ouçam. Isto é um momento à Benfica. Isto é à Benfica. Muito mais que um golo no jogo, um momento arrepiante e um momento de pertença por parte dos adeptos do Benfica. Uma lição que vai ficar para o mundo inteiro este momento, a entrada de Romain, Yaremchuk. Vai muito para além do clube e do futebol, mas é um grande exemplo. Agora Yaremchuk com a abraçadeira de capitão, um grande gesto também de Yann Vertonghen. Queres lembrar aquele do Otamendi quando dá a abraçadeira a André Almeida após quase o ano de paragem.